Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Pavonecast diretamente aqui de Orlando, pra você que já me conhece, welcome back, nós estamos transmitindo diretamente aqui da sede da UMI Realty, pra você que não me conhece, eu sou Pavone, sou broker da UMI Realty, um corretor imobiliário aqui de Orlando, há 12 anos ajudando as famílias a realizarem o seu sonho de ter sua casa própria, mas aqui na UMI Realty você não acha somente imobiliária, aqui eu tento construir e venho tendo êxito de construir um hub de grandes oportunidades de negócio pra vocês brasileiros, ou seja, você que quer imigrar, nós temos imigração pra você, você que quer comprar sua casa, nós temos a imobiliária, você que quer fazer a gestão do seu patrimônio, nós temos a administração de imóveis, você que quer construir e trazer investimentos pra cá, nós temos a P1 Builder que é a nossa construtora, e assim vão outras empresas coligadas, algumas eu tenho participação societária, algumas eu realmente não, e nem quero, mas eu tenho excelentes parceiros pra poder indicar pra você, parceiros no qual vão entregar uma qualidade de serviço com os mesmos princípios e propósitos que eu, Pavone, tenho, prego e levo pra frente durante todos esses anos. Então, seja muito bem-vindo. Bom, nosso bate-papo de hoje é com o Danilo, e você desculpa essa minha voz aqui de locutor de motel aposentado, mas eu fui acometido por uma bela de uma gripe semana passada que me derrubou na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e hoje na segunda-feira eu tô gravando isso daqui pra colocar esse conteúdo pra vocês, então vocês vão me aguentar com essa voz de mala. Mas é isso daí, hoje eu tô tendo o prazer, depois de praticamente sete anos, trazer esse cara que é um cara fantástico, é um dos caras que eu gosto de conversar porque ele trabalha numa frequência mais alta do que a minha, então é difícil acompanhar o cara, eu gosto de gente que me desafia. A esposa dele, a Gisela, é um amor de pessoa, as filhas então nem se fala, e eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2017 como meu cliente, tive a oportunidade de vender a casa que ele tá até hoje, e é um cara que compartilha aí de muitas coisas que eu também gosto, ele já esteve aqui no canal do Pavone Corretor trazendo informações sobre painel solar há bastante tempo, né Danilo? Ah, eu acredito que uns três, quatro anos. Três, quatro anos, mais ou menos, e hoje eu consegui arrastar ele aqui pra dar um treinamento pra equipe da OMIS sobre a importância do painel solar numa visão completamente diferente, a gente vai falar disso aqui hoje nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo meu amigo Danilo Denzin da Disney Solutions, um cara que gosta de churrasco, gosta de arvi, gosta de cachorro, gosta de cerveja e gosta de viver muito bem aqui em Orlando, e é um dos poucos caras que faz a coisa certa. Seja muito bem-vindo meu amigo. Eu que agradeço meu amigo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite, graças a Deus, como a gente tava falando lá, a gente acaba se conectando com muita gente aqui, e Deus colocou você na minha vida lá atrás, sete anos atrás, compartilho dos princípios, como você comentou, desde que a gente teve a oportunidade de conhecer você pela rede social, pelo YouTube e tal, nos atendeu super bem quando a gente veio pra cá buscar a nossa moradia, nossa casa, nosso lar. Nosso lar, esse foi mesmo, esse foi um dos desafios bacanas aí, numa época que ainda o Intergarden era só mato. Só mato, né? Nós vamos falar isso pros nossos netos, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Mas a minha esposa sempre me fala que, na verdade, nós fomos, acho que o cliente que deu menos trabalho, né, cara? Na verdade, a gente veio com o negócio bem desenhadinho. Foi. E nós resolvemos em dois dias. Foi, foi, foi. Um dia e meio. Foi, foi, foi. Mas é que, assim, eu tenho uma qualificação, entendeu? Eu coloco assim, existem os clientes de diversos estados, e vocês como paulistas, paulistanos, da região de São Bernardo, São Caetano, vocês normalmente são pessoas mais decididas. Nós, vamos colocar assim, nós somos pessoas mais decididas, né? E aí faz qualquer coisa, né? Quando você tá bem planejado, eu acho que faz parte aí do teu trabalho, né, do teu dia a dia, fazer planejamento. Eu lembro lá de trás que vocês vieram bem planejado, eu quero isso desse jeito assim e assado. Quais são as opções? Eu tenho essa, essa e essa. Dessas opções, a que me atende melhor é essa. Assina o contrato. Exato. Não foi assim? Exato, exato. Fica fácil, né? Vocês planejaram muito pra vir pra cá, Danilo? Bastante, bastante. Nós tivemos uma realidade assim, por alguns anos eu vim pra cá a trabalho, pela empresa que eu trabalhava na época no Brasil, a sede era aqui nos Estados Unidos e vinha bastante pra cá. Aí até que um determinado momento eu comecei a trazer a família de férias, né? E vem uma, vem duas, vem três vezes, aí pronto, né? É picado por aquele mosquito. Aquela história, né? Quando você vai pra um lugar de férias e sai, antes de ir embora, você tá olhando quanto custa as casas, não tem mais volta, né? E era numa época boa, 2016, 15, 16, 17, né? É, foi 17, 17 a gente, na verdade, juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente tinha alguns negócios no Brasil, os negócios começaram a caminhar em vistas à venda de empresa, a negociação e tal. E eu tinha algumas condições de cláusula contratual, se vendesse a empresa eu tinha um não-compete, né? Não podia ficar no Brasil naquele segmento. E questão de violência, a gente já vinha vivendo algumas dificuldades com relação a isso, São Paulo tava muito difícil. Aí minha esposa um dia falou, não, queria trocar meu carro num carro blindado. Aí eu falei, vamos embora. Acho que foi um divisor de águas, juntou as duas coisas. A gente tinha vindo pra cá de férias, tinha gostado. Me arrependo muito que eu acho que uma das vezes que eu vim em 2012, apareceu uma casa pra eu comprar uma oportunidade e eu não comprei e, cara, o dólar não era dois pra um. A casa custava, sei lá, duzentos e poucos mil. Mas ok, né? Deus sabe o que faz. Aí acabamos seguindo a vida e em 2017, quando as coisas de venda de empresa começaram a caminhar um pouquinho melhor, a gente veio pra cá um pouco mais com esses olhos, né? Começamos a acompanhar você, acompanhar algumas outras pessoas do segmento e tal. Nos identificamos muito com seus valores, com a forma de trabalho, atendimento que você nos deu. Foi fantástico, né? Muita história, né? Eu acho que nenhum outro corretor ia me permitir deixar algumas malas e umas caixas na garagem da casa dele pra eu voltar depois de meses. Não, e ele assim, como bom vendedor, né? Que esse cara é um bom professor também. Não, Pavone, então, cara, eu comprei a casa aí contigo, eu vou voltar daqui quatro meses pra fechar. Cara, eu tenho uns negocinhos aqui, posso deixar uma malinha aí com você? Ele me aparece com quatro caixas, duas malas em um. Como é que é o nome daquele? É um unicórnio desse tamanho. E não conta pra minha filha do unicórnio, porque é presente pra ela. Eu aprendi, cara. Eu aprendi com o meu pai que o não a gente já tem. Exato, né? Se eu não perguntar, não vai resolver nada. Agradeço a Fabiola, desde já, que me permitiu essa maluquice. Hoje eu sei como isso é difícil, né? Que, na verdade, as pessoas não percebem o abuso, né? Até me desculpe. Mas eu agradeço desde já. Não, mas foi bom, porque eu aprendi, eu fiz pra você, fiz pra mais um outro cliente pra depois não fazer pra mais ninguém. Porque as pessoas não entendem. A gente fica numa posição difícil de falar não. Mas a gente atende 100 pessoas num ano. Eu fecho 50, 60 casas num ano. Imagina se cada um pedir pra guardar uma mala? Não, não dá. Não é que a gente não quer, não dá, né? Não dá. Até porque a gente já é acumulador natural aqui nos Estados Unidos. É verdade, é verdade. Naquela época você era menos, viu? É, pois é. Hoje eu acho que você tá... Mas sabe o que é um negócio engraçado, cara? Quando eu cheguei aqui pra comprar casa, a gente tinha... Você tinha seis anos aqui. Isso, isso. E hoje eu tenho seis anos aqui. Muda muita coisa? Caramba! Não, a primeira coisa que é fantástico é assim. Quando eu cheguei aqui, você tava numa realidade América, que pra mim ainda era algo inalcançável. Pra mim era algo muito distante. A gente tava vindo com economias pra comprar imóvel e buscar... Vivendo do dinheiro do Brasil. Não podendo trabalhar aqui. Aquelas coisas todas, né? Viemos com o visto de estudante. Tudo certinho. Tiramos o visto de estudante no Brasil. Ficamos aqui com o visto de estudante, trabalhando, renda do Brasil e tal. Buscando algumas oportunidades de negócio, tentando enxergar algumas coisas. E eu lembro muito bem, assim... Principalmente a gente que gosta dos mesmos brinquedos. Até que eu lembro que você falava assim, bom, a gente quer ficar aqui, mas a gente não sabe se vai dar certo por causa dos negócios, né? Você também tinha essa incerteza ainda, né? E sabe que aí, ainda assim, esse contrato, na verdade, que tava praticamente assinado, acabou não dando certo. A gente teve uma situação de impeachment da Dilma, a empresa que a gente tava negociando era uma empresa daqui, o risco Brasil subiu, os caras congelaram a negociação, já tinha tudo. Já tinha relatório de auditoria pronto, do e-dirigência feito, já tinha preços estabelecidos, tava tudo certo. Todos os contratos de intenção assinados e tal, e os caras seguraram. E aí, eu cheguei naquela situação, bom, ficamos, voltamos, né? Aí minha esposa falou assim, dá pra ficar? Eu falei assim, posso tentar. Então, vamos ficar. E aí, preparei a empresa toda lá pra gerenciar ela à distância, pra ficar tocando ela daqui. E, cara, a pandemia veio pra ensinar muita coisa, essa foi uma delas, né? Quando a pandemia veio e ensinou todo mundo a trabalhar remoto, eu já tava trabalhando remoto. Já era escolado, né? Já tava dois anos, basicamente, ali, fazendo o que tinha que ser feito daqui pra lá. Mas aí veio também, câmbio estourou, dificuldades as empresas, as empresas no Brasil perderam volume, resultado. E você mexia com oxigênio lá, né? E com a pandemia, vocês acabaram faturando bem, imagina ou não? Na verdade, não, porque lá você tem dois segmentos muito separados, que é medicinal e industrial. E o nosso segmento era industrial. E foi afetado. Foi afetado muito. A gente trabalhava com metalurgia, né? A parte de gases pra solda, corte. Então, quer dizer, o pessoal fechou as plantas. Muita gente mandava embora e tal. Porque lá, pra você trabalhar com medicinal, você precisa praticamente... Você tem que ter um farmacêutico que assina, você tem que seguir várias regulamentações. Não é o mesmo oxigênio. É, na prática. Não sei se pode falar isso aí. Não, pode. Aqui pode falar. Aqui pode. Só não pode dar o nome. Tem um tipo de higienização diferente no envase, mas o produto é o mesmo. Tá. Não tem diferença de grau de pureza, nada disso. Entendi. Até porque tem uma série de filtros, tem algumas coisas que quando vai pro paciente, né? Não tem como. Então, a gente acabou, no final das contas, a gente falou, ah, então vamos ficar. Vamos tentar, né? E aí fomos tentando, desbravando. Aí veio pandemia, enfrentando pandemia e tal. Aí nós não tínhamos o plano de mudança de status tão rápido, né? A gente queria cobrir o plano de estudo. Minha esposa veio pra estudar efetivamente, né? Ela queria certificar o diploma dela, né? Validar o diploma dela aqui e tudo mais. Claro, a profissão dela mesmo. Ela é enfermeira. Enfermeira. Ela é enfermeira. Tá atuando na área ou não? Ainda não. Na verdade, ela tá atuando como doula. Uhum. Temos estudado. Algumas coisas mudaram de plano e tal, né? Uhum. Do meu lado também. E aí a demanda dela em casa, com as crianças, foi um pouco mais forte do que a gente imaginava. Principalmente no começo. Eu acho que esse canal é um canal pra gente falar tudo que acontece de verdade, né? É pra tirar da cabeça do povo, Danilão. Esse monte de mentira, que tudo é fácil, né? O sonho é verdade. São seis anos, né? Duas realidades diferentes, né? Você chegando e eu com seis anos, né? É, cara. Hoje, na verdade, eu me vejo hoje igual você tava lá atrás. É engraçado isso, cara. Os carros que você... Pô, eu lembro o carro que você foi me buscar e tal. Pô, que carro bacana. Hoje eu ando com um carro igual. E pra mim era inalcançável, né? É possível, né? Os RVs e tal. A gente já brinca com isso e tal. Hoje você também tá um step, né? Na frente. E eu já tô na tua aba. Eu vou te falar que você tá melhor que eu. Tá chegando, tá chegando. Se cuida, tá chegando. Mas, na verdade, assim, a gente tem que ser muito realista, cara. Primeira coisa que eu sempre falo, imigrar não é pra qualquer um. Imigrar não é pra qualquer um. Eu tenho alguns amigos que falam, oh, Danilão, tem emprego aí pra mim? Eu falo assim, cara, tem trabalho. Emprego é outra coisa. Vocês estão acostumados com emprego. Aqui não existe emprego. Aqui não existe emprego. Aqui não existe emprego. Aqui não existe emprego. Isso é terra de trabalho. Agora, por outro lado também, a gente que empreende no Brasil e que consegue fazer acontecer no Brasil, cara, isso aqui... É um mar azul, né? É um mar azul. É céu de brigadeiro pra voar. É um espetáculo, né? E aí a gente acaba... E só tem que fazer uma coisa, né, Danilo? Fazer certo. Fazer direito. Só fazer direito. Simples assim. Porque o resto acontece. Simples assim. Tem que ter paciência, né? Você tá falando que são seis anos. Hoje você tá dando certo de uma plantação que você vem fazendo durante seis anos. Você tem que, às vezes, dar uma afinada na rota. você vai acertar, você vai errar, você vai se relacionar com pessoas e, infelizmente, tem muita gente que não tá aqui pra te ajudar. Tem os oportunistas em qualquer lugar. Tem. De qualquer nacionalidade, não é... De qualquer... De qualquer crença, de qualquer raça, de qualquer cor. Não colocar ninguém no paredão aqui. É. Mas assim, você tem de tudo, você vai encontrar de tudo, cara. Isso é complicado. Então, você me deu uma dica quando eu cheguei aqui e eu não ouvi e eu me arrependo até hoje. Que dica foi essa? Você virou pra mim e falou assim, não tenha pressa. Porque eu sou um cara pilhado no negócio, assim, eu gosto de ver negócio, eu gosto de medir negócio, ficar o tempo todo. Eu sou o tipo do cara que eu entro na pizzaria e eu fico contando quantos motoqueiros saem com quantas pizzas e já vou fazendo conta qual é o aluguel disso aqui, quanto custa o preço de venda da pizza, o custo, o material e tal. Pra saber se vale a pena o negócio ou não. Se fecha a conta, né? Eu sou assim, fico o tempo todo assim. Eu conheço um cara parecidíssimo, viu? E aí você falou isso pra mim, falou assim, cara, não tenha pressa, não tenha pressa pra fazer negócio e tal e eu não te ouvi. E eu acho que esse é um dos meus arrependimentos. Que aí logo no começo você acaba dando alguns tiros e tomando alguns caldos, né? Eu lembro primeiro, deixa eu te interromper, que foi o paver que você quis colocar você mesmo no teu quintal e se arrumou uma encrenca com o condomínio. Aí ele me ligar, mas não tô certo não, mas você tem que seguir a regra, Danilo. Não, mas é que não sei o... Cara, é o condomínio. Conta isso pra gente. Não, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, você chegou aqui, se prepara pra nascer de novo. Se prepara. Você não sabe nada. Adapta o que você conhece pro que é aqui, né? É, faz o seu melhor pra adaptar, mas você não sabe nada, cara. Você não sabe como é que o banco funciona. Hoje tá um pouquinho melhor banco, né? Quando eu cheguei aqui, o banco não tinha Pix, Zé, Zé, Zéu. Não, não tinha nada. Não, era chequinho, chequinho. Cheque. Eu lembro, lembro, lembro que eu tinha que ir embora e eu tinha que deixar um cheque com vocês e a moça falou assim, não, não, deixa o... Caiu ali, foi nada não. Deixa o cheque embaixo do tapete. Eu falei, você tá maluco? Deixa o cheque embaixo do tapete? Porra, do que eu tô me falando? Então, assim, você vai aprendendo tudo, né? Nós podemos falar de contador, como tirar sua habilitação. Absolutamente tudo é diferente. Como participar da escola das crianças. Isso, acho que é um dos maiores desafios, né? E você e Gisele falam bom. Já vieram com bom inglês, né? Eu vim, assim, com mais inglês. Ela um pouco menos, né? Hoje, com tudo que ela já estudou e tal, ela tá muito tranquila. A gente precisou se envolver. Aí você acaba se envolvendo um pouco nas comunidades brasileiras também, pra se apoiar. O que tem o lado muito bom, mas também tem o lado ruim, né? Você acaba se escorando. Aqui, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, se você não quiser falar inglês, você não precisa. Não precisa. É, você faz absolutamente tudo, né? Mercadinho, açougue. Não, e... E também são coisas que mudaram, né? Eu acho que há seis anos, quando a gente chegou aqui, não tava tão assim. Não era tão abrasileirado assim, não. A gente começou essa brasileiração lá atrás, né? Então, assim, escola, você mencionou muito bem, escola... Escola a gente não sabe nada, né, cara? Eu ainda não sei nada, porque agora a minha filha mais velha, a Duda, tá indo pro senior year do high school, né? Vai pro college ano que vem, no próximo verão, né? Daqui um ano. E, cara, aí eu tô me respaldando até numa família americana que a gente tem relacionamento. Pra te ensinar como é que é. Como é que funciona. A lógica do jogo, cara. Como é que joga o jogo, né? E eu cometi o mesmo erro, porque eu achei que a escola iria explicar pro meu filho o que ele tinha que fazer. Ela até fez, mas ele não tem capacidade de entender aquilo lá. E como a gente em casa não bate em cima, eu fui entender o que é o high school, aonde ele vai, pra onde ele vai, como vai, no ano passado. E mesmo assim, dá tempo de corrigir agora? Às vezes é tarde, né? É? Às vezes é tarde. Você tem várias provas que estão acontecendo ao longo do tempo. Mas assim, é muita coisa que a gente tem que aprender, né? Então, é natural que as pessoas nos procurem, né? Depois, principalmente amigos, parentes, nos procurem depois pra tirar dúvidas, né? Com planos de imigração e qualquer coisa do gênero. A gente tenta, na medida do possível, ajudar. A gente tenta explicar. Claro que cada experiência é uma experiência, né? Às vezes o que aconteceu pra mim, funcionou pra mim, não funciona pra todo mundo, né? E às vezes a pessoa não escuta também, né? Você fala, não, mas pô, peraí, não é assim que tem que ser. Mas eu acho que a dica de ouro, cara, a dica de um milhão que eu sempre falo é, você falou muito bem, faça um bom plano. Faça um bom plano. Converse com bastante gente, busque ajuda antes de vir. Eu fiz isso em algumas consultorias de imigração pra saber, ok, o que tudo tem que ser pensado, né? É casa, é carro, é documento, é banco, é conta de água, de luz, de telefone, de lixo. Faça uma boa relação. Um momento de saída fiscal, planejamento. Porque senão você acaba tendo surpresas como eu tenho até hoje, cara. Depois de seis anos você acaba descobrindo que, pô, tinha que ter sido feito um negócio fiscal no Brasil em relação aos Estados Unidos que a contadora do Brasil não sabia, a contadora dos Estados Unidos não falou. Então, se você não tá bem calçado, você ainda tem umas surpresas bem mais ou menos, né? Que podem te complicar. E pode te complicar, pode te custar muito dinheiro, né? Pode te custar dinheiro. Assim, tem situações aí quando a gente fala de tributos, pode te custar a sua liberdade, né? Nós não estamos falando de brincadeira, né? Haja visto o atentado ontem, né? Exatamente. Que não é brincadeira, né? Não. O cara matou um tempo. O suposto atentado é do suposto tiro. Da suposta bala. Da suposta bala. Não vamos falar mal da Globo, não. Não vamos falar mal da Globo, não. Desculpa, Boni, desculpa. Agora, o que eu falo sempre que é a dica do milhão é quando você tiver esse plano pronto, não olhe pra ele de forma global. Não olhe pra ele de fora, pra dentro, de uma forma mais ampla. Fatia ele, escolhe um leão e mata. Pra você não burnout, sabe? Pra você não estressar a ponto de falar esse projeto não é pra mim. Porque se você chega aqui e fala assim, ah, porque eu tenho que mexer com a contadora, com o DMV, que é o Detran, e comprar carro, e seguro, e seguro de vida, e seguro de saúde, sabe? Você surta. Você surta. São vários problemas, você vai ter que fazer tudo isso, vai, mas, cara, escolhe um, ah, eu vou tirar minha habilitação, beleza. Estuda. Tira. Tira. Vira a página. Próximo. Exato. Se você não fizer desse jeito, a chance de você, um, prolongar demais a sua adaptação é muito grande, dois, não se adaptar. Você diria pra mim que a adaptação de vocês demorou quanto tempo pra vocês em casa chegar e falar, poxa, hoje eu acho que eu já entendo como a coisa, claro, a gente aprende coisas novas diariamente, mas quando que você virou assim e falou, poxa, acho que hoje eu já tô entendendo como é que a banda toca por aqui. Cara, vamos separar em racional e emocional. Boa. Tá? Do ponto de vista emocional, eu acho que os primeiros seis meses são complicados, principalmente pras crianças. As crianças, não posso entrar em detalhes senão eu choro aqui. Elas vieram com quantos anos? A Duda tinha 12, a Beca tinha 7. É, a de 12 eu acho que te deu mais trabalho, né? Cara, a de 12 me fez ler o essay dela que ela tá mandando pros colleges. Uau. E eu não conseguia parar de chorar, porque ela tá escrevendo o essay, os essays dela com base na adaptação dela, ela tá se comparando a uma borboleta e os estágios da borboleta e as fases. E falando sobre o significado da palavra saudade que a gente não tem no idioma americano. É verdade. Não é simplesmente a início, vai muito mais. Não tem, muito mais. E, e assim, pô, lendo o essay dela, eu falei, cara, eu não sei, eu acho que eu não participei como eu deveria dessa primeira fase. Apesar de que a gente tinha um plano, a gente tinha um combinado entre nós quatro, que a gente, elas duas, não podiam chorar na frente da irmã. Então, eu tinha combinado com elas, e isso assim, vocês podem chorar o tempo que vocês quiserem, vocês vêm aqui, choram individual com a gente, não choram na frente da sua irmã pra gente não entrar num efeito cascata. Exato, né? Porque três mulheres juntas é um problema. E elas respeitaram bem isso, cara, respeitaram isso muito bem. A minha filha fala, inclusive, disso na redação dela, o essay, é a carta, as redações que eles fazem. Ela fala sobre isso, mas era assim, e ela também não sabe que, na verdade, ela vinha, chorava, ia pro quarto, a irmã vinha, chorava, ia pro quarto, aí ficávamos nós dois chorando, né? Então, do ponto de vista emocional... Esses foram os primeiros seis meses aí, críticos. Porque os seis meses é onde a decisão de vir pra cá solteiro, sozinho, é uma coisa, você tá tocando a tua vida. É você com você mesmo, né? Agora, quando você traz gente que não tem condição de decidir... E que depende de você, se você errar, a carga é pesada, né? A responsabilidade é violenta, você fica numa sinuca bem grande, né? Tá, aí do lado racional, do lado racional, eu diria que entre um e dois anos. Entre um e dois anos pra você começar a entender a lógica do jogo, né? Como é que eu, tendo dinheiro na conta, não posso comprar uma coisa parcelada? Que lógica é essa? Porque eu não tenho meu crédito score, porque eu não tenho dívida. Me ajuda a entender. Eu tenho que dever pra poder conquistar crédito, né? Como é que funciona isso? Agora, por exemplo, eu tô numa fase de refinanciar minha casa, eu quero melhorar minha taxa, porque a gente fez quando a gente ainda não tinha nosso documento, não tínhamos residência fiscal, e estamos trabalhando nisso, só que aí, ah, cara, mas a empresa que você declarou o imposto, ela devia estar numa outra categoria, não podia ser essa, porque nessa não te traz esse benefício, e agora a gente não vai conseguir fazer, tem que esperar, então, assim, do ponto de vista racional, eu acho que de um a dois anos pra você falar, eu sei jogar o jogo, mas como você mesmo falou, as surpresas continuam chegando, né? Sempre. As surpresas continuam chegando. Não tem jeito. Eu tomei uma ferrada do meu contador, e um contador americano, por isso que a gente fala, assim, que os problemas não são nacional, e o cara, ele simplesmente não declarou o meu imposto de renda, ele me mandou o draft, eu conferi e falei, pode file, aí eu tinha que pagar lá o imposto, falei, bom, esse imposto eu não vou pagar agora, eu posso pagar até quando? Ah, não, até setembro você não vai ter problema. Beleza, quando chegou setembro, eu falei, levanta aí quanto que eu devo que eu vou pagar. Aí eu já fui no... Não, mas... e ele era um americano gago, né? E aí ele se enrolou, tô, não, mas eu entreguei, mas eu não entreguei, mas tu me manda a prova, não me manda a prova, resumindo, tirei, arranquei tudo, passei pra outra contabilidade, fizemos, refizemos todo o imposto de renda, eu tava comprando uma casa, eu só fui descobrir isso, foi planejadinho, eu tava comprando uma casa, na prazo de entrega eu pago o imposto, pago no HUD, fica tudo certinho, né? E aí não consegui fechar a casa por causa do contador americano, me ferrou. Aí me veio uma volta de 20 mil dólares, minto, 19 mil, 300 e alguns dólares, aí a gente ligou no IRS, isso é uma diferença do Brasil também, mandou uma carta pro IRS falando assim, olha, o IRS, desculpa, o cara fez isso, aconteceu isso, todos os meus impostos estão em dia, eu sempre recolho direitinho, bonitinho e tal, me perdoa, me isenta dessa multa, eu vou pagar o imposto na totalidade, e o IRS me deu, falou, tudo bem, como você tem um histórico bom, eu não vou. Não vou te cobrar a multa, pago o imposto. 19 mil dólares, pago o imposto, paguei o imposto, paguei ainda, venci no dia 31, fui pagar no outro dia 30, aí veio 800 de multa, de juros, mas não foram 19 mil, né? Então, tem o lado bom e tem o lado ruim, mas... É, quando a gente fala de nacionalidade e tal, assim, os americanos, a gente tá acostumado a trabalhar com brasileiro, é difícil se adaptar a trabalhar com americano, americano, ele é muito engessado, e mais do que engessado, nem todos eles são competentes, eles são meio cansados, alguns deles, alguns vários deles são meio cansados, né? Já visto que a gente percebe a taxa de graduação, né? De formação acadêmica, que é muito menor do que o Brasil, inclusive, né? O pessoal acaba saindo do high school... Porque ele não precisa, ele vai trabalhar no mama papa business dele lá. Exato, exato. O cara consegue viver uma vida confortável dentro do parâmetro que pra ele é confortável com um emprego de entrada, um trabalho, né? Um trabalho no escritório, num restaurante, ou em qualquer coisa, né? A pirâmide aqui é muito diferente, a gente tá acostumado com uma pirâmide muito mais bicuda lá no Brasil, né? Aqui é muito mais flat. A diferença, né? Lá tem uma diferença muito maior. Muito grande, muito grande. Aqui é muito mais flat, né? Mas quando a gente pega essa ideia de adaptação, é difícil você dizer que todo mundo vai ter o mesmo ciclo, a mesma curva de adaptação, mas eu acho que fica bem encaixado. E qual foi a primeira BO, então? Você foi falar do BO, eu te cortei pra contar do Paver, aí você falou, você espera e você já foi montar negócio. E aí? É. Que cagada que você cometeu? É, eu acredito que o Business Plan não foi muito bem estudado, muito bem desenhado. A gente teve um fator muito pesado que foi pandemia. Pandemia. Era um business voltado pro turismo, ninguém nunca ia imaginar na face da terra que a Disney ia fechar. Nossa senhora. Ficou fechado por dois meses? Acho que mais, viu? É, não lembro. E na verdade, do mesmo jeito que a gente conseguiu... Não, e a fronteira ficou fechada, porque você dependia do brasileiro, né? É, eu cheguei aqui, cara, dois dias antes de fechar a fronteira, quase não entrei. Eu tava no Brasil, que na época eu ainda tava com as empresas lá, indo pra lá e voltando a cada dois, três meses. E eu cheguei, se não me engano, 20 de março, 22 de março, a fronteira fechou. É, alguma coisa assim. E quase que eu não consigo entrar. Mas aí foi pesado, cara. Foi pesado, porque... Você tava mexendo com locação de carro, né? É, montamos uma locadora de carro que tinha um apelo diferente, tinha uma estratégia um pouquinho diferente. A pandemia nos forçou a reinventar a empresa pra mantê-la aberta, porque sem turismo não tinha o que fazer. E aí você vê que é interessante, né? A Trinels, o cara aí que patrocina a gente, são dois sócios, então tem um brasileiro e um hispano. E o hispano, no momento de pandemia, como não ficou fechado pra eles, eles arrebentaram de locar. Porque as outras locadoras internas não tinham inventário, os preços foram lá em cima. E aí ele começou o braço brasileiro quando reabriu a fronteira. Quando reabriu. É. E ele arrebentou de ganhar, cara. Enquanto você passou mal por causa do mercado brasileiro. Eu passei mal, na verdade, não só por conta do mercado brasileiro, um pouco por conta do mercado brasileiro. a gente sempre teve o apelo de atender bastante o mercado local, americano. O idioma não era em dificuldade. E a gente acha que o público brasileiro, o turista brasileiro, tem expressão aqui, mas... Nada. É 0,04%. Agora, o problema, na verdade, é que você também teve uma queda significativa de turismo, mesmo o turismo local. Aí a gente acabou adaptando a nossa operação para alugar carros para mensalistas, moradores que também estavam com dificuldade financeira, sem trabalho, perdendo o carro. E nesse período também aconteceu que a qualidade do nosso turista aqui despencou. despencou. Aí começou a ter dinheiro do governo sendo despejado na mão da galera, a galera vindo do norte para passar final de semana aqui, a galera de casa sofreu muito com aluguéis de final de semana, a galera destruía as casas, fazia festas e tudo mais. Teve um condomínio que saiu na TV, não sei se você lembra. Os caras alugaram tipo assim, 20 casas de determinada região dos Estados Unidos. E aí eles alugaram vários carros e aí eles fecharam as ruas com o som no último, arma, fizeram uma rave no meio do condomínio, deram o tiro. Festa na favela. Cara, veio o helicóptero da polícia, tem proprietário que não sabe até hoje que a casa dele foi alvejada de tiro. Os administradores foram lá resolver o problema. Você lembra que no nosso caso... Droga, para tudo quanto é lado, bicho, é um BO, cara. Lembra que no nosso caso a gente tinha alguns carros diferentes, exóticos, mas o apelo para esses carros, para essa galera era gigantesco. A gente não aguentava manutenção disso e sustentar... O cheiro de maconha dentro do carro, bicho. Essa operação. Foi complicado. Foi complicado. Eu lembro. Aí a gente acabou, na verdade, pós-pandemia. Durante a pandemia a gente foi se adaptando a algumas outras coisas, buscando outras fontes de renda. A gente já estava com documentação encaminhada, tudo fluindo. Buscando outras fontes de renda, que também trazia dinheiro do Brasil, o dólar estava disparado, as operações do Brasil já não estavam uma maravilha, não estava tão fácil. A gente foi se posicionando e a gente com veio empreendedor. É difícil você voltar a trabalhar para os outros, mas na necessidade, na hora do vamos ver, surgiu uma oportunidade para mim no meu segmento, sou engenheiro eletricista de formação e surgiu uma oportunidade nessa área de energia renovável, que é uma área que eu gosto muito, tenho conhecimento. Então, deixa eu fazer um timeline aqui. Você mudou em 2018. 2018. Pandemia 2020. Pandemia 2020. 2020. Eu mudei final de 2018, dezembro de 2018. Então, operei a locadora ali em 2019, que foi quando eu falei que eu não pensei muito, não tenho um negócio rápido. em 2019, fiquei com ela até 2021. Mas ali em 20 pandemias, coisas estourando, pegando pesado, a gente foi buscar. Foi para CCLT. Em 2022, isso. Na verdade, eu não fui CCLT, especificamente, eu montei essa operação de consultoria para negócios, que é o meu gosto pessoal. E comecei a prestar consultoria para algumas empresas. Uma dessas empresas gostou do trabalho e me pediu para ficar meio que full time. Eu acabei encerrando os outros contratos e fiquei com essa empresa full time. Praticamente um CLT. Não, é. Mas assim, só para... Fomos ali, crescendo ali. Mas isso foi 22? Não, isso foi... Isso foi final de 20. Final de 20. Não quer dizer praticamente dois anos aqui. Exato. Praticamente dois anos para conseguir trabalhar numa área parecida com a tua de formação. É, mas eu vou te dizer isso... Um em um milhão, cara. É, né? Um em um milhão. É, é nesse ponto que eu ia chegar. É muito difícil. Você foi realmente abençoado. Abençoado, sim. E uma pergunta, não precisa me falar quanto, mas o dinheiro que você recebia trabalhando aqui já nessa empresa era suficiente para custear toda a família aqui? Não, inicialmente não. Demorou mais quanto tempo. Até porque o meu projeto foi um projeto de iniciar um trabalho de expansão para a empresa e eu tinha uma negociação variável. Comissão. E aí me levou quase um ano para eu colocar esse projeto para rodar de pé dentro da empresa, fazer acontecer. Então foi mais ou menos mais um ano ainda buscando, queimando recurso, queimando savings, ajustando. Então vamos fazer um timelinezinho. Então o cara muda em 2018, ele demora dois anos, vai fazer um negócio, vem a pandemia, não dá certo e está queimando dinheiro no Brasil. Vai trabalhar, vai tocar um projeto, é empreendedor, vai tocar um projeto numa empresa, uma empresa de brasileiros, mas que estão aqui há bastante tempo, 30 anos, que atende o mercado americano, demora mais um ano para a conta começar a fechar. Então são 3 a 4 anos para começar a viver do dinheiro daqui? Vamos dizer que de 3 a 4 anos. Aí no quarto, quinto ano, as coisas já se encaixam bem, as coisas já começam a funcionar direitinho. E a gente já, agora a gente já está numa fase onde a gente já começa a abrir radar para outras coisas. já recupera fôlego, já se posiciona de novo. E já entende mais como a banda toca. Passou esses 2 anos de adaptação, racional e emocional, e vai bem de encontro. Eu tinha aprendido isso com o pastor Nassif, não sei se você teve o prazer de conhecer o pastor Nassif. Conheci, conheci. E ele falava isso para todo mundo, ele falava, um ano é de lua de mel, o segundo ano é quando você começa a comparar, ah, isso, é aquilo, o terceiro ano é quando você realmente define se você vai ou se você fica. É bem isso mesmo, é bem essa matemática. Se você for fazer essa alusão, essa comparação com o casamento, eu sempre falo que o casamento, o primeiro ano, na verdade, vocês são só dois solteiros morando juntos. É festa, né? Não tem nada de casamento, não tem nada nada de vida de família, né? Demora um tempinho também para você se enxergar como família. Eu tenho uma frase que logo quando a gente decidiu vir para cá, um dos meus amigos, minha mãe estava do lado, do meu lado, um dos meus amigos falou assim, pô, mas vocês vão embora e vão deixar a família para trás? Aí eu falei para minha mãe com todo respeito, mas não, a minha família está indo comigo. E aí, conversando com uma outra pessoa, ela me falou uma frase muito interessante, assim, chega um momento que a gente tem que colocar na balança a nossa história e o nosso futuro, né? A gente tem que pesar isso, não deixando para trás, muito pelo contrário, minha mãe vem para cá com muita frequência, né? Sempre que eu posso, eu trago ela para cá, ela vem para cá, fica aqui comigo. Ela gosta? Ela gosta do cantinho dela. É normal, né? Mas ela se dá bem, ela se dá bem. Ela foi embora faz umas duas semanas e pela primeira vez ela falou assim, essa vez até que foi bom. Mas fica seis meses ou não? Um mês, 40 dias, não é de ficar bastante, não. Isso é uma outra experiência que a gente pode trocar para os nossos seguidores e é justamente isso, né? 30 dias é muito. É. Principalmente para quem já está aí com uma idade acima aí dos seus 60, não sei qual é a idade da mãe. É, meia qualquer coisa. É, então, porque já tem os costumes, tem isso, é 30 dias aqui, não fala o idioma, não vai dirigir, né? Não entende o que está acontecendo, não tem os canais, não tem aquela rotina. E eu já tive situações aqui de seis meses com o meu sogro na pandemia que foi enlouquecedor para ele e para todo mundo. Para todo mundo, né? Você tem uma rotina, né? A casa tem uma rotina, a família tem uma rotina e você quer servir, né? Você quer estar presente, você quer dar atenção, mas nem sempre é possível, né? Então, não é fácil para ninguém. Esse é um dos maus, vamos dizer assim, esse é um dos males da nossa região, né? A nossa região é uma região turística, uma região foco, né? Então, a gente tem sempre visita, né? Que, por um lado, é muito bom. Estou com uma em casa, vai ficar 30 dias. Mas essa pode, essa não dá trabalho. Por um lado, eu vejo como muito positivo, né, cara? Porque a gente pode, a gente pode viver as amizades, os parentescos, né? Sem precisar ficar indo para o Brasil. Porque também, quando a gente vai para o Brasil, é uma loucura, né? É uma escala pior do que de trabalho, né? É uma agenda pior do que de trabalho. Esquece. Mas, por outro lado também, do mesmo jeito que eu fui extremamente indelicado quando eu te pedi para deixar as malas, hoje eu entendo que é difícil, né, cara? É difícil porque acontecem situações, cara. Já aconteceu para mim situação do tipo um amigo meu que tinha um filho do primeiro casamento que eu nunca conheci, o cara mais adulto, e ele falou, cara, meu filho está indo para aí. Ah, eu falei, pô, legal. Não, eu queria ver se não dá para ficar. Ah, cara, não tem como. Me ajuda aí, né, cara? Mas aí, hoje eu vejo que do lado deles, eles não enxergam isso, porque não é uma realidade deles, né? Mas do nosso lado, pô, a gente recebe muita gente de coração aberto, né? Mas é difícil, não é uma situação simples. Não dá para você fazer isso para todo mundo que te pede, para todo mundo que chega. Não, é para quem é muito chegado. Na minha casa, é só quem, assim, é de tomar uma cerveja no mesmo copo, é o que eu falo. Se não, me perdoa, não dá. O hotel lá é bom, a casa lá é boa. Porque a gente está numa rotina, você vai estar de férias, né? E eu durmo nove e meia da noite, cara. Eu acordo seis e meia da manhã. Não, tem nada a ver com essa com a outra. Meu filho está indo para a escola, não dá para ir para o parque. Então, assim, quando eu recebo na minha casa, está aqui. A chave do carro está aqui. Se for ficar com o carro, a senha da porta é essa e a geladeira é ali, meu amigo. Fica à vontade. Acabou. Teu banheiro e teu quarto é aquele ali. É isso. Não tem obrigação de sair para jantar com você, claro. Vai ter um dia que a gente vai, vamos estar juntos, vamos jogar um baralho, vamos tomar cerveja, vamos fazer um churrasco. Mas não é a minha prioridade. Sem dúvida, sem dúvida, nem dá. Senão a gente não vive, né? Não tem como. A gente não vive de férias, gostaríamos. Aí agora me conta uma coisa. Então, aí você veio com o visto de estudante, como muita gente vem para se adaptar e é normal fazer isso daí. E aí começou, né? Bom, vou me organizar. E você é um dos nossos cases de sucesso da TS Immigration, né? Eu lembro que você me ligou e falou, bom, Pavone, e aí? Dá para ir para esse cara? Conta um pouco como é que foi essa experiência do visto? Ainda dava para trocar de status na época? Como é que foi o atendimento? Quantos outros escritórios você conversou? Conta um pouco, compartilha com a gente esse teu case aí da TS Immigration. Mais do que isso, deixar para todos vocês uma informação importantíssima. O Pavone vai muito além de ser um corretor de imóveis, né, cara? Obrigado. O Pavone hoje é um contato no meu celular, é um amigo que por várias vezes, em várias circunstâncias, de vários assuntos, eu mando uma mensagem e falo assim, cara, como é que? E hoje... E responde, né? É, o Pavone responde, responde. Não é sempre rápido. Não, mas responde. Não estou falando que é rápido. Responde, responde, responde. E isso é muito legal, porque compartilhar experiência, como você mesmo falou, compartilhar... Quando a pessoa chega para você com um negócio 90% desenhado e ele precisa só abrir a porta, ok, é diferente de quem abusa, né, chega para você querendo que você desenrole o problema todo, né? Eu procuro não fazer dessa forma, né? Então, quando eu cheguei para o Pavone na questão da imigração, eu falei, cara, tem alguém para indicar? Minha situação é essa, tem essas possibilidades, já conversei com esses caras, né? Na época eu tinha três outros contatos, três outros advogados, e aí você falou para mim, porra, tem um cara, tem um pessoal que eu confio, né? Conversa com eles, né? Deixa um abraço aqui para o Flávio já. Um cara que também me atendeu super bem, super bem, não tem nada para reclamar. Está difícil, cada vez mais difícil falar com ele, não para aqui. Ah, não, não tem, né? Só quer saber de Dubai? Só quer saber de Dubai, não. E aí ele estava solteirão, né? E agora... Uma vez que eu consegui falar com ele, foi no trânsito, na E4, e ele estava do carro do lado, baixou o vidro, e falou, ah, ah... Mas ele é o cara. Ele é um cara. Ele é um cara complicado. Eu fui gravar entrevista com ele aqui, o celular dele é pior que o meu, cara. Não para de tocar. É impressionante. A TS, a primeira coisa que me chamou a atenção, comparando eles com os outros três que eu contatei, não vou citar nomes para não deixar ninguém constrangido, mas... Primeiro que eu contatei uma pessoa que eu classifico como uma estrelinha, que me cobrou, me pediu toda a documentação antes, para uma consulta de 40 minutos, e nos 40 minutos passou 35 lendo a documentação que eu mandei antes. Aí eu falei, cara... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Aí já tirei da minha lista, é até... pseudo famoso. Aí contatei um outro brasileiro, que hoje parece que já não está mais muito bem no mercado aí, teve alguns problemas, graças a Deus, não era um escritório de imigração, era meio que um paralígico, né? Um consultor, né? Aí ainda bem que... Toma cuidado com isso. Tinha preço, o preço era bom, mas... Diferença de preço e de custo, né? Preço é o que você paga, custo é o que realmente vai sair do teu bolso na hora que dá errado. Exatamente. E uma hispana, uma colombiana, que eu fiquei aí no final das contas entre a colombiana e o Flávio, o pessoal da TS. A colombiana me pareceu extremamente profissional, muito competente, muito inteligente, mas ela não falava português, falava inglês e espanhol, e na época a minha esposa chegou para mim e falou assim, esse é o tipo da coisa que a gente tem que saber as vírgulas. Não adianta você ter 90% de entendimento, você tem que ter 110% de entendimento. E eu acho que ela tinha razão. É algo que é um processo muito delicado, um processo muito complexo. E junta isso tudo ao fato de que a TS me demonstrou uma preocupação muito grande com não pegar qualquer caso. Fazer uma análise prévia sem nenhum tipo de compromisso, custo qualquer coisa, fazer uma análise e falar assim, não, o seu caso é um caso que dá para aprovar, nós vamos seguir. E custa tanto e você paga daqui para frente. Exato. Uma boa negociação, bons de conversa, bom de trabalhar, várias pessoas no processo todo, todos muito centrados, muito competentes, muito bacana o atendimento, vai passando de fase para fase, pessoa para pessoa. Processo bem complexo, né, cara? Processo de migratório não é um processo que passa. validar, traduzir. Esse processo deu algo em torno de 400 e poucas páginas, quase 500 páginas. Quanto tempo, assim, entre começar, bom, fechei o contrato, começar a mandar documentação e protocolar? Cara, o nosso processo, eu acho que juntada de documento e protocolar dá quase um ano. Deu quase um ano? Quase um ano. É muito tempo. Isso porque você é colaborativo, né? É. Porque você é um cara que não deixa parado na gaveta, né? Você tem que buscar muita coisa, você tem que achar, no meu caso, cartas de recomendação, eu fui atrás de cartas de recomendação de pessoas que moram em cinco continentes diferentes, que já tiveram contato comigo profissional de alguma forma, aí você esbarra em algumas situações, você fala assim, pô, esse cara não acredita que esse cara ia me negar uma carta, o cara nega, né? O cara, teve um cara, um americano, inclusive, não, deixa eu consultar meu advogado pra ver se eu posso assinar essa carta pra você, tô até hoje esperando. Então, assim, pessoas que eu tinha um baita de um apreço, sabe? Que eu tava certo, né? Planejamento, de novo, né? A lista ali de 15 nomes, quem são os primeiros cinco, se der errado, quem é o sexto. Quem é o backup, exatamente. E o backup do backup, né? Você vai indo, você vai indo, fazendo, e junta, e documento, e pra cá, pô, no meu caso, eu tive que reabilitar meu CREA no Brasil, que eu tinha desativado ele pra não ficar pagando, não tava assinando mais nada no Brasil, e aí, pô, você ia fazer isso daqui pra lá, procurador e tal, e coisa, e você entra nos órgãos, assim, né? Tudo é mais complicado, Nada anda, ah, não pode, ah, não dá, nunca dá nada, né? Então, foi uma brincadeira mais ou menos, viu, cara? Foi um aninho de juntada de documento pra protocolar. Nossa senhora. Mas, cara, uma coisa que foi muito legal, eles são muito metódicos, né? Essa é muito metódica. Não, e melhorou muito agora, tem todo um sistema. É, eu fui pioneiro, cara, eu fui piloto do portal deles, tá? Pra subir documento, e muito legal, assim, cara, sobe de novo, a resolução não tá certa, o formato não tá certo, não pode. Versão, versão. Não é aquele negócio de mandar no WhatsApp, não. E aí, você vai acompanhando, é isso tudo que você tem que ter. E não é receita de bolo, né, cara? É o processo imigratório da tua família toda. Exato, exato. E nesse ponto, vocês não eram mais em quatro, já eram em cinco, porque já tinha o cachorro. Já tinha o cachorro, mas o cachorro, ele é cidadão. Então, esse não tem problema, não entrou. Não paguei, não paguei o exame médico. Foi muito legal, cara. Eles são muito, muito cautelosos, muito preocupados. E aí, nosso processo foi um processo, não sei se a gente pegou um momento bom, né, agora já tá um pouco mais complicado. Todo ano que passa, sobe a régua de validação. É, muda um pouco a regra, muda um pouco a forma. Então, pegamos um momento, cara, mais uma vez, extremamente abençoados, cara. Fomos muito abençoados. Teve RFE o teu processo? Foi um RFE, provado direto. Direto. Nosso processo foi aplicado em março. Em agosto, no dia do meu aniversário, eu recebi a notificação da aprovação do I-140. agosto, abril, maio, junho, junho. Foi de maio, foi de abril, maio pra março, pra gente aplicar, né, então praticamente um ano entre assinar contrato e aplicar. Março pra agosto, pra aprovar o I-140. Seis meses aprovou. Também assim, não levem isso como regra, a gente sabe que nada disso é regra. em agosto, aprovou. Porra, no dia do meu aniversário, cara, eu tinha saído pra caminhar de manhã, fone de ouvido, música, e tava ali correndo, caminhando, não sei o que, pinga a mensagem do Flávio no meu celular, falando, mas a perna treme. Desculpa, não pode falar palavrão. Não, pode, pode, pode. Rapaz, dá uma bambeada, sentei na guia, velho, sentei na guia, sentei na guia, não dava não. Senhora. O cara quase 1,90m aqui. E aí, e aí em março, abril, se eu não me engano, abril do ano seguinte, né, de mais seis meses pra chegar. Chegar ao Green Card. Chegar ao Green Card. A gente teve até uma experiência ruim, não sei se soube dessa experiência. nesse meio tempo, veio pra nós, ali de agosto pros próximos meses ali da aprovação, começaram a vir combo card, né, autorização de trabalho e tudo mais, autorização de viagem. E a minha esposa, o da minha esposa veio um parou diferente, não veio no cartão, o meio das meninas veio o cartão e o parou de viagem junto, no prédio da minha esposa. Não sei se foi emitido separado, veio o cartão seco dizendo, não vale como parou, 5, 5, 8, 4, 5, 5, e veio um papel separado da imigração que parou. A gente tinha bucado, 20 de outubro daquele ano, a gente tinha bucado um cruzeiro pra Bahamas, pra... Ah, porra, né? Porque a gente fica um tempo sem poder sair daqui e tal, a coisa, né? E chegamos no porto e não conseguimos embarcar, cara. O pessoal da imigração do porto não entenderam porque era um formato novo. Liguei pro pessoal da TS, os caras da TS tentaram, não conseguiram, nós perdemos o cruzeiro, assim, ah, vocês podem ir vocês três, mas ela não vai. Aí ninguém foi, perdemos o cruzeiro. Cara, é complicado. Você sabe que teve um conhecido meu que ele foi, a esposa já tinha recebido o green card e o marido ainda não. Tava com o parole. E eles foram pro Caribe de avião. e eles, quando você embarca, eles já olham, né, a documentação, se você pode voltar. É, no porto, com certeza, no avião, não tenho certeza. Só que olharam ele com o parole e mandaram ele pro México. Na volta? Aí, quando ele bateu na imigração lá, falou, não, o México, sei lá qual era o país, é o único que não aceita o parole. Você tem que ter um visto válido no passaporte e o visto de turista não tava mais válido, ele teve que voltar. Então, ele foi, pisou e voltou. Ainda bem, cara? Porque, olha só, essa nossa ida pra Bahamas foi meio que uma ida teste, seria uma ida teste, a gente queria ir pro Brasil, né? Mas, vamos fazer um final de semana aqui tranquilo, né? E deu errado. E se a gente tivesse ido pro Brasil, o Brasil não olha a sua situação imigratória quando você chega lá. Você entra, porque você é cidadão. É brasileiro. Puta. Aí, a da BO não... Aí o bicho ia pegar. Então, assim, parece que, pô, Deus escreve... Sempre, né? Sempre. Então, beleza, perdemos a viagem, mas ok, beleza. Enquanto não chegar o Green Card, não vamos pra lugar nenhum. Tá aprovado, tá ótimo, mas não vamos fazer nada. Ficamos quietinhos, né? Que beleza, que história legal, viu? Obrigado, obrigado por compartilhar isso daí com a gente, mostrar que isso, bom, você aplicou com eles em que ano foi isso? 2023, 2022? Nós estamos em 24, ou 23, 22? 22, então é isso mesmo, então desde 2022. que é que foi 22. Eu tô com eles há três anos, e agora que a gente tá começando a falar um pouquinho mais de migração. É, não, se você perceber, eu na tua vida, eu sou teu cobaia, né? É verdade, né? De absolutamente tudo. A tua licença, você comprou tua casa em 17, não, já tinha dois anos de licença. 18, 18, juro de digitar. Não, eu já era top producer, já. Não, é, já era blogueirinha. Já era blogueirinha, já era blogueirinha, já era blogueirinha. Não, mas isso é bom, você vê que depois de seis anos, a gente continua aí dentro do mercado, quanta gente não foi, subiu, desapareceu, tá cheio de B.O. E voltamos àquela máxima, né? Por quê? Fazendo direito. Exato, é só isso daí que a gente precisa. Não é um mar de rosas igual a gente posta no Instagram, tá? A gente chora também, igual as filhas dele e a esposa choraram. Não adianta, ninguém vai colocar choro no Instagram. Não. Instagram é só sucesso. Não, não, negativo, entendeu? A gente chora também, tá? Dá problema. Mas as viagens que a gente posta no Instagram, é tudo verdade. Aquelas são. É tudo verdade. Aí me conta esse negócio de Arvin, então, vamos falar que o povo adora Arvin, rapaz. O que que te deu? Na verdade, o Danilo, não, peraí, o Danilo, quando eu conheci ele, a gente conectou também, porque ele e a mulher dele são dois malucos, e eles fizeram pela África, né? Vocês fizeram uma viagem de Arvin pela África. E aí eu escutei essa história, e eu falei, meu Deus, o cara é mais doido do que eu. Tu não foi ainda, cara? Tá na hora já, hein? Calma, eu preciso faturar um pouquinho mais. Cara, nós somos campistas de berço, eu e minha esposa, a gente nasceu acampando, acampava na barriga da mãe, tanto eu como ela, e sempre gostamos. Daí quando a gente, namorando, casando e tal, a gente começou a acampar nós mesmos, mas no Brasil ali é barraca, né? É. Inclusive eu cheguei a vir pra cá de férias e levar a barraca como mala de mão no Brasil. Olha que show. Eu tinha umas barraquinhas top, eu ia pro camping, a galera falou assim, ah, eu estou. A gente sempre gostou disso, né? Aí um belo dia, não vou lembrar a data, porque eu sou péssimo com anos, mas há uns bons anos atrás, acho que umas, mais de década atrás, a gente resolveu aventurar com o negócio de RV, né? No Brasil não tem como, né? Não tem infraestrutura. Agora tá começando, né? Eu tenho visto alguma galera fazendo, mas cara, eu acho que ainda é muito perigoso. Tem um seguidor meu que tem RV lá, até ele ir e mexe e manda, tem algumas fazendas que os caras estão abrindo, como um RV camping, igual que a gente tem aqui. E tem uns casos aí de RV que foi encontrado, que a família foi assassinada. Ah, e tem esse lado também? Teve cara que veio daqui pra lá, americano, cara que veio daqui pra lá, pelo México e tal, e deu problema lá no norte do Brasil. Sim, não gosto de falar mal, porque a gente não sabe, mas assim, quando eu falo em infraestrutura, é o risco do Brasil. É o risco do Brasil. Mas mais do que isso, infraestrutura, né? O cara pra montar um RV camp com esgoto, com energia, com água, com site direitinho posicionado, niveladinho. Custa uma bala, né? É, custa uma bala. Aí a gente fez a nossa primeira aventura, na verdade a gente fez na Europa, a gente alugou um RV no norte da Alemanha e descemos até a Áustria em uma semana ali rodando num RVzinho, um classe C pequeno, né? É, aí nós, nós tivemos a loucura de ir pra África, na África nós alugamos ainda um classe C menorzinho, que era daquele tipo da Sprinter, mas era da Iveco, na verdade. Classe B hoje. É, o classe B, exatamente. Foi uma aventura maluca, porque lá na África é mão inglesa, né? Então você pegar um caminhãozinho e dirigir na mão inglesa. Nossa, é verdade. Uma baita, uma estrada ruim pra caramba. Eu, quando eu dirijo o RV grande assim, minha esposa fica em pânico, porque eu sempre como faixa do lado de lá, né? Normal, né? Você não tem muita noção do tamanho, né? Normal, normal. Normalmente você come faixa do lado de lá pra você se proteger do lado de cá. E ela ficava doida, cara, comigo, que lá era barranco, né? Desfiladeira, né? Não tinha guarda e rei, não tinha nada lá. Você falando... O tempo todo, vai pra lá, vai pra lá. Mas você tá falando de segurança no Brasil pra acampar? Ah, tu foi acampar na África, tá querendo discutir segurança, rapaz? É, na África, a primeira grande diferença da África é que não tem grey water tank. É direto, é aberto direto. Em qualquer lugar que você tiver, ele vai jogando grey no chão. Na estrada, em qualquer lugar. Só pro pessoal entender, o grey é o esgoto cinza, é o esgoto do chuveiro, da pia, é aquele esgoto que não é tão fedido. É, exato. Na verdade, às vezes até cheiroso. E esses RVs lá, os blacks, que são, né? O pesadão, né? O número dois. O do cocô. É, eles não são, não é igual a gente tem aqui com válvula e encanamento que você posiciona. É carrinho, que você tem que desacoplar. Porque os campings lá não tem infraestrutura, então você tem que sempre levar pra um... E normalmente é uma privada, você leva, tem uma... Dentro do banheiro. Não, tem um banheiro e tem uma privada do lado de fora só pra você jogar o seu trailer, o tanque do trailer. Que nojento. Então é uma carriola, cara. Aqui tem uns caras que tem umas carriolas como backup, né? Isso. Lá é integrado, você abre uma dos compartimentos e você destrava e você puxa. E ele é o próprio que tá embaixo da privada. Aí você vai lá e joga aquele negócio. Assim, né? Um abertão. Vai caindo, se você der uma vacilada cai no teu pé. Quantas vezes? Literalmente, que merda. Quem nunca, eu diria. Quem nunca, né, cara? Quem nunca. Que sacanagem. Cara, e aí é só aventura, né? Eu sou fanzaço disso. Eu tava acampando, guardei meu trailer antes de ontem. Tô vendo, você tá aqui a imagem de sol. Flóridas, né? Uma delícia, né? Estamos, né? Aí depois, é. Aí depois pegamos o gosto, viemos pra cá também a passeio e fizemos com Cruise America, né? Que é uma baita. Vamos fazer um merchanzinho rápido da Cruise America. É, mas é o único que atende nacional, né? Atende bem, é. A gente tem alguns caras que são mais locais, mais nacional. Tem uns sites aqui, pra quem gosta, cara. Tem uns sites que você consegue alugar direto do proprietário. Tipo um... RV Share. É, RV Share. Tipo o Airbnb de RV. Isso. Eu já fiz, mas tive uma experiência ruim, cara. Tinha umas formigas fantasma e eu acordei a família inteira arrebentada, picada de formiga. É. E aí você vai fazer o quê? Não tem. Não, e rato, né? A gente que tem RV, a gente sabe que conviver com rato dentro da RV é meio que normal, né? Normal não. Eles aparecem, né? Eles aparecem. É possível. Então a gente tem que tratar isso daí. Só que aí quando você aluga, às vezes o cara não é tão cuidadoso quanto a gente, né? É difícil. É diferente você alugar e você ter o seu, né? Suas coisinhas, tudo no lugar e tal, do que você alugar. Mas eu vejo o aluguel como uma boa opção pra quem não tem frequência, né? A experiência é fantástica. Pra quem nunca teve a experiência, já indiquei pra vários amigos, vários amigos fizeram e, porra, voltam apaixonados. Porque eu sempre falo assim... Todo mundo gosta, né? Se você é viajante de hotel cinco estrelas, esquece o RV. Não é pra você. Ou você aluga um RV cinco estrelas. Agora, se você é campista, porra, RV é sorte. É isso. É ar-condicionado, TV. Pô, meu RV tem três TVs dentro do RV, cara. Tem Firepitch. E eu levo o Starlink agora. Precisamos conversar sobre isso. Eu tô meio nervoso. na hora de internet. Precisava trabalhar e não consegui. Mas, cara, RV é uma febre. E a comunidade camping é muito legal, né? Não tem nada a ver, né? A galera é muito legal. O pessoal é bacana, né? Ontem mesmo... Ou não, hoje... No sábado eu tava desmontando, a veinha do lado lá gritou, pô, você também tá sem energia. Falei, não, tô tranquilo. Ixi, acho que foi o meu. Deixa eu ir aí ver o seu, minha senhora. Coitado da veinha. Aí fui lá armar o breaker dela que tinha tripado. Acontece. Esse último que eu parei, né? No dia seguinte fui conversar com o cara porque ele aluga mensal, né? E eu já tô numa qualificação que eu tô indo nos 50 a mais. Dá licença? Os caras tão te aprovando nos 50 a mais? Então, né? Você deu um jeito. Então, eu dei um jeitinho. Mas... E aí eu fui conversar com o cara do lado, ele paga 1.650 dólares por mês pra deixar o RV dele lá. Então, ele tava montando o gazibu, tal. Storage. O cara põe um monte. Aí o cara, não, a gente é da Georgia, de Atlanta, e aqui o lugar é lindo porque tá do lado de Ana Maria. E os caras, assim, fantástico. Porra, cara, você mandou bem pra parar o teu RV, hein? Porque o meu é 35, o teu é 40. Você parou em três manobras só. Parabéns. Eu não consigo fazer isso nunca. Os caras são muito simpáticos. É muito legal, muito legal. O pessoal bate palma. Quando você estaciona, o cara vai de palma. Ah, tira fantástica. E fica todo mundo olhando. Um não ajuda o outro, é a regra. Até pedir, ninguém ajuda ninguém. O máximo é assim, você pode, por favor, tirar o teu carro daqui pra facilitar a minha vida? O cara vai lá e tira, de boa, tal. O meu eu comprei de um snowboard, um carro de velhinhos de West Virginia, que vem pra cá, passam quatro meses aqui e passam os outros meses lá. E eles tinham trocado por um quinta-roda também, estavam trocando por um quinta-roda. Então, eu comprei o meu ano passado deles. Mas, cara, tem muita história de RV pra contar, né, cara? Na África foi muito doido. Deus protege, né? Deus protege os campistas, os bêbados e as crianças. Saímos de madrugada pra caminhar, pra procurar a nossa excursão que ia ver o nascer do sol no safari. E daí depois, quando a gente voltou, que tava de dia, a gente descobriu que a gente tinha andado numa área fora da cerca, onde tinha um elefante girafa. E nós com quatro crianças, tínhamos crianças de quatro anos, pulando de madrugada. Cara, Deus protege, cara. Deus protege. No pé dos Alpes suíços também, a gente chegou lá de madrugada, não tinha santo que fazia o meu aquecedor ligar. Tomamos banho de canequinha, ligando no fogão. Aí no dia seguinte, encontrei uma família lá da Suíça, acho que os caras eram da Suíça, pedi ajuda dos caras. Não, é só a válvula lá de congelamento. Deitou embaixo do meu RV, tirou a tampa da geladeira, enfiou a mão lá dentro, jogou um pano quente por cima, destravou a válvula, lá tá tudo tranquilo. É muito legal. Esse dia foi... Essa experiência você nunca teve, cara. Não. Lá, pra você depositar o seu cocô, é uma portinha que você põe uma moeda, também o mesmo esquema de tirar o carrinho. Se tiver pequeno, tira o carrinho. Aí você põe a moeda, ele abre uma cancelinha e fica aberto por um tempo pra você depositar. Enquanto tá aberto, tá tudo de boa. Só que eu não sabia quanto tempo ficava aberto. A porta fechou, bate a bosta na porta, voltava nos pés. Aí põe outra moeda, moeda, outra moeda. E lava a bosta toda. Ai, que bosta. O cara é muito legal, cara. É muita história bacana. Não dá, não dá. A arvia é legal. Porque dá essas encrencas. Dá. É um negócio que é feito pra dar problema. Onde toma chuva, quando bate um vento, você esqueceu o seu aline aberto. Não. E leva o aline aberto. Tá tudo torto. Não fecha mais direito. Aí você volta na estrada. A última... Da última vez, não. Da penúltima vez, o meu tem aquele external shower, né? Aí a gente fechou a tampa, mas não trancou. Aí eu tô vindo na estrada e a mangueira... Não, é um monte de coisa. É muito legal. O storage, eu tô parando no storage lá de Celebration, né? Aí eu conversando com o americanão lá, né? Que é o que cuida do storage. Ele falou, é, bicho, eu vou te falar uma coisa, viu? Tem um monte de cara aqui que eu não sei nem por que que tem RV. Porque é sair e voltar com ele ralado. Ralado. Pô, vou te dar uma dica... Ele vai pro Forte Wilderness e volta ralado. E volta ralado. Depois eu vou te dar uma dica do RV, do storage que eu achei aqui em Okoy. Muito, muito bom. É, meu? Muito bom. Os caras têm um bolsão. Você não para o teu RV. Você para o teu RV no bolsão. Eles pegam na empilhadeira e levam pra dentro. O seu é motorizado, né? Não, não. O meu não. O seu é quinta-roda. Eles levantam e levam. Você pode lavar o RV lá. Você pode... Tem carga de bateria e máquina de gelo. Poxa, que legal. Muito legal. E aí você só liga 24 horas antes e ele fala, vou sair com o meu RV. Ele pega de lá de dentro. Pode ser coberto ou descoberto. Ninguém entra na área. Justamente por isso. Porque a galera vai manobrar. Não, faz carga. Faz carga. Aí os caras trazem pra fora, barco, qualquer coisa. E você só pega de fora e qualquer hora você põe a sua senha no código do portão. Quanto custa por mês? Cara, eu tô pagando 210. Não é muito mais, não. Eu pago 160. O meu é... Bom, o seu talvez fique um pouco mais porque é por pé. O meu tem 36. É, vai ficar um pouquinho mais. Mas... Não, por essa comodidade. Cara, muito. Agora mesmo o meu tava sem bateria, eu não tava conseguindo nem levantar o hit pra encaixar meu carro. Fui lá no escritório, peguei o jump. O meu lá eu dei uma sorte porque tinha uma mulher lá que ela tinha 10 vagas que ela mexia com landscape e alguma coisa e ela saiu fugida. E saiu devendo. Fazer? Não, não era. E aí no domingo, o cara contou pra mim. No domingo ela veio, botou a senha e a senha dela tava suspensa. Alguém deu a senha pra ela. Ela arrancou todas as vagas. Por isso que eu tô com esse preço bom. É difícil de achar. É. Eu quando fui trocado... Eu achei estranho. Eu não tava conseguindo achar a story, não. Eu ia pegar uma aqui do lado do escritório e eu demorei um mês porque eu peguei o RV. Aí eu fiz uma viagem que eu fui pra Key West. Aí anotei todos os defeitos. Voltei, levei de novo na concessionária pra eles arrumarem, saí de novo e fui pra Destin. E aí de Destin pra frente aí eu já comecei a guardar no meu storage. Quando eu voltei eu fui lá. Não, não tem mais vácuo. Isso é o que eu vejo hoje como problema da gente ter RV próprio na Flórida. Porque você foi nos dois extremos da Flórida. Você foi Key West. 400 e 400. Agora Key West, se você for até lá na ponta, lá dá umas oito horinhas, né? Dá. De RV dá. Não é mais, né? Não é mais. Porque eu peguei um trânsito lá da outra vez que eu fui pra Key West. O problema não é na ida, o problema é na volta. É. Vai e vem ali, qualquer coisa que acontece você fica parado. É dez horinhas. E Destin também, né? Destin você vai levar cinco, seis horinhas. Demorei sete pra ir. Com RV puxando, né? É, e pra voltar deu sete também. Porque aí você para pra abastecer, para pra comer, para pra fazer um xixi. É isso que eu tenho pensado. E aí eu levei cachorro. É isso que eu tenho pensado muito. Porque pra gente ir pra fora do estado da Flórida, cara, você tem que ter muito tempo. Eu já viajei bastante, tá? Eu já viajei bastante pra Virginia, pro Tennessee, Kentucky, já fiz essas viagens. Então eu gosto de rodar no máximo 500 milhas por tiro. Por tiro. Né? Então eu saio, eu gosto de dirigir, pra mim não tem problema, eu que dirijo o tempo todo. Então eu saio de manhãzinha, já marco, bom, 500 milhas eu chego aonde? Chego nessa cidade. Já reservo um RV camping, só paro, abro, dormo, dormo, tomo banho e sigo viagem. Nem nivela muito, nem desconecto, tá nada. Não, não, até conecto e tal, mas assim, não preciso dump, nada, porque aguenta. Mas deixa pendurado no truck. É, deixa pendurado, nem desconecto do truck. Aí, normalmente eu pego um pull through, que você já para de frente, já sai e acabou. E pego qualquer camping, assim, no meio da estrada. Se não, durmo em posto de gasolina mesmo, paro num lovers desse daí, gato lá, durmo, ou num Walmartzão da vida, não tem problema. E aí eu rodo, no máximo 1.500 milhas, foi o que eu fiz. Tá. Então fui 3 dias, 3 tiros. E aí, na volta, aí eu venho mais devagar, que aí eu paro em alguns lugares. Pra ficar mais tempo. Pra ficar mais tempo, entendeu? Então dá. E que nem dessa vez que eu fui pra Desting, eu fui pra ficar 3 dias e estiquei mais 2. Parei lá no campo, falei, tem uma outra vaga? Tem. Então me dá mais 2 dias, porque eu não vou rodar mais 8 horas de viagem pra ficar 3 dias só. Eu fui pra New Orleans, cara, fazem 2 semanas, e a minha esposa falou, ah, vamos de trailer, de trailer, eu falei assim, cara. É. Porque eu tinha pouco tempo. Eu tinha, na verdade, final de semana, prensado ali com mais 2 dias. Aí você vai fazer o quê? Vai chegar lá, bater e voltar. Então, eu gosto muito da Flórida. A Flórida tem muito lugar legal pra mim. Então assim, no inverno, você curte aqui o local. Você não usa o Thousand Trails, não? O Thousand Trails, eu fui no Thousand Trails de Siesta Key. O Fiesta Key, que é em Isla Morada, descendo pra Key West, que é muito legal. Eles têm um pacote bem bacana, cara, o custo é bem interessante. Mas aí depende da vaga, né? Você tem que ter vaga, né? Não, não, não. Eu tenho o pacote deles lá, o meu pacote, na verdade, eu posso usar todos os da Flórida, que são 40 e poucos RV camps da Flórida, com a regra de que o tempo que eu fico dentro, eu tenho que ficar fora, e no máximo 15 dias. Então, se eu ponho 15, 15 fora, né? Cara, aí custa nada, cara. Não, ele mesmo fora, ele paga 60 dólares, 70 dólares. Não, mas então, essa brincadeira, por exemplo, agora eu deixei o meu, ficou 15 dias lá. Minha anuidade custa, acho que, 900 dólares. Não é muito não. Só uma estada dessa de 15 dias já daria. Então, e eu vou, e assim, aí no inverno, por exemplo, eu gosto de ir pra Gatlinburg. É uma viagem boa, você é 700 milhas, mas você pega um pedaço de estrada, legal. É, mas eu não sei, cara. Bom, o meu setup, hoje eu não tenho moral de ir. Não, não aguenta. Meu carro com esse trailer pra pegar serra. Ah, não, não, não. Não dá não. Não, tem que estar com o carro bom. E eu troquei o classe A, eu tinha o classe A antes, e aí o meu filho não ia mais, aí eu vendi, e falei, não quero mais saber, vou alugar. E não, acabei não alugando também. Aí agora eu voltei pra esse daí, porque já meu filho já não, doai muito com a gente. Cabe o carro atrás, então eu gosto de fazer track day, eu consigo, é toy hauler. Então eu consegui ali, adequar várias coisas, não comprei novo, já comprei usado, depreciado. Melhor coisa. Melhor coisa, então assim. É, pra você uma coisa que encaixa também, você deve ter visto esses novos classes Super C que eles falam. Lindo, 200 pau, né? Cara, tem uns, tem uns que estão se enquadrando como Super C, não com mecânica, tipo, de caminhão. É, de caminhão. Eles estão colocando, acho que, a F550, o chassi da 550. Isso, a Rank 500, 5500. Ou a Rank 5500. E abre o slide-out inteiro, né? De um lado. Esse acho um pouco mais barato. Novo, novo, 120, 130, mas... Não, mas eu fui em 50 conto, e tá bom, porque assim, vale a pena. A questão é o seu set, né, cara? Porque é a picape. Você tá usando ela direto? Não, tô usando ela direto, tô vindo pra trabalhar. Eu tenho o SUV, eu tenho o SUV, e tenho ela, entendeu? E aí eu fico usando ela, porque ela eu posso colocar cliente dentro, é um puta carrão, não tem o que falar, né? Aí, claro, dei uma melhorada, botei estribo eletrônico, aquela, deixa ele mais frufru, não fica um cabião de obra. que mecânica que é? É Power Stroke, da Ford, é uma F350, é um V857, 6,7, 6,7, de 500 cavalos, e vai embora. Puxa 17. Ó, nós vamos prometer pra vocês aqui, nós estamos batendo papo aqui, a gente já foi uma hora e 13, e a gente tá falando de RV, a gente tava uns 20 minutos falando de RV aqui, acho que vocês gostam. Promete que você volta aqui pra gente falar só de camping? Só de camping. Então tá bom, nós vamos falar de camping. Agora vamos lá, bicho, você veio pra cá, e hoje você tá com a DZN Solutions, que a gente tá falando de painéis solares, na verdade projetos solares, e você veio hoje aqui dar esse treinamento pra gente, pra nossa equipe, pra explicar que realmente painel solar existe, funciona, é um investimento, e veio tirar um pouco essas objeções que o brasileiro encontra, que a primeira é, poxa, mas é muito mais caro do que no Brasil. Conta um pouco como é que você entrou nesse mercado, e vamos vender um pouquinho o nosso jabá, explicar as diferenças que a gente tem do painel solar daqui pro Brasil. Cara, solar a gente tem assunto pra conversar por mais três podcasts, né? Vamos ser o mais sucinto possível. Isso. Bom, minha formação acadêmica encaixa com isso. Engenharia eletrônica. Minha experiência profissional na área de gestão de negócios, e desenvolvimento de negócios, processos, a gente foi ajudando o pessoal a se preparar dentro dessa indústria, a montar os planos e os processos e tudo mais. Põe o microfone na frente da boca, vai. Cara, eu uso esse negócio de microfone. Não sou popstar igual a você, Porra, mas você se acostou. E quando a gente fala de solar, um pouco do que a gente falou no treinamento hoje ali, diferente do Brasil, a matriz energética aqui é muito ruim, muito suja, 80% da matriz aqui queima alguma coisa. Que é a diferença do Brasil. No Brasil a gente tem 80% limpa, ou mais. Limpa, hidrelétrica, renewable, vamos dizer assim. E a gente precisa pensar que o governo tem compromissos para limpar a energia aqui. Esse é um objetivo já assumido, um plano assumido. E o governo está buscando alternativas e encontrou no solar uma forma de cumprir essas metas que eles têm. Terceirizar a solução. Exato. Terceirizar o problema. Buscar alguém para resolver isso e ele faz isso através do usuário final que coloca na casa dele com alguns incentivos. Incentivos fiscais, incentivos financeiros, tributários. Taxas de juros extremamente atraentes, programas de financiamento, de leasing, etc. Então, hoje a gente vê uma crescente muito grande no solar. Se você ver os gráficos da indústria, é quase um crescimento exponencial. Literalmente exponencial. O mercado, ele dobrou de tamanho de três anos para cá. E o que me causou estranheza, e eu não tinha essa informação, de que hoje a gente tem só 2% de geração elétrica solar nos Estados Unidos inteiros. É muito bom. A nível nacional, 2%. A Flórida é o terceiro estado de maior cobertura. E a Flórida, ela já tem 7% da energia da Flórida, já é solar. Bom, nós estamos no Sunshine State, então... Sunshine State, exatamente. A gente tem... Esse benefício. Só não vai... Só não é melhor a Flórida em relação a outros estados, porque a nossa energia aqui ainda é uma energia barata. Diferente de Califórnia, que é muito caro. Texas é um pouco mais caro e tem alguns outros incentivos. A Flórida está ali na onda, surfando a onda. Cara, a gente tem que desmistificar o solar. A gente vem, a gente escuta. Primeiro, a gente escuta muita baboseira, escuta muita gente, muita gente desqualificada, tentando empurrar qualquer coisa. Tanto pela imaturidade do mercado, né? Imaturidade do mercado, imaturidade do comprador, imaturidade do vendedor. Está num processo de... Nasceu, né? De se adequar, de se preparar. É um mercado que, vamos colocar assim, um timeline de novo. É um mercado que efetivamente começou a crescer aqui na Flórida depois de 2018. É, 17, 18. 17, 18. É, super... Está engatinhando. É, o solar, ele tem uma solução bem antiga que a gente conhece no Brasil que é de aquecimento de água. Isso. Ele processa... Mas o solar que a gente fala aqui é solar fotovoltaico, geração de energia elétrica, produção de energia elétrica. Esse é um produto relativamente novo. Vamos dizer assim, começou a aparecer em 14, 15, começou a tomar forma em 17, 18. E está crescendo absurdamente. Quantidade de empregos gerados, quantidade de painéis. Hoje nós já temos aqui na Flórida 2 milhões de casas com painel solar instalado. Uau! Você teria um número do Brasil? Se nós aqui estamos com 2%, quanto de solar tem no Brasil? Você teria essa ideia? Não tenho. Não tenho. Poderia pesquisar isso para trazer para você. Se você está seguindo a gente e sabe, escreve aí nos comentários. Eu não sei. A legislação do Brasil é muito diferente da legislação daqui. A forma de trabalho do Brasil é muito diferente. O pessoal fala, mas no Brasil é mais barato. É mais barato. Tem alguns fatores que explicam isso de forma muito clara. O primeiro fator é assim, a regulamentação de qualidade de equipamento que vai para o Brasil e que vem para cá é muito diferente. Que não entra... Primeira linha e segunda linha. Infelizmente. Então custa mais caro de um mesmo fabricante, de uma mesma marca. Você tem um custo de mão de obra aqui que é infinitamente mais alto do que no Brasil. Não só pelo câmbio, mas um profissional de entrada aqui, de entrada, de entrada, de entrada. Salário mínimo aqui é de 1.200, 1.300 dólares. E que a gente não consegue contratar. Não contrata. Hoje um ajudante para instalar painel solar que está querendo vir para o Brasil, o cara vai fazer ali fácil, fácil, fácil seus 3.000 dólares. 3.000 dólares por mês. Conta no Brasil, o cara vai pagar um salário mínimo de um pau e meio. E olha lá. E olha lá. Então o custo da mão de obra aqui é muito alto e isso impacta diretamente. Então preço do material, preço da mão de obra. A gente pode converter assim, aqui o custo de uma instalação é 70% mão de obra e 30% material. E lá no Brasil é o contrário. 70% é material e 30% mão de obra. Podemos dizer algo em torno disso, sim. Por isso que dá essa diferença. E você tem todas as questões financeiras envolvidas, custos financeiros. Permit, projeto. Todo mundo leva nessa brincadeira. E aí quando você tem mais gente no pacote fica mais caro. Mas o importante é que ainda assim o projeto faz sentido. o que significa o projeto fazer sentido? Basicamente, ao invés de você comprar energia de alguém, você produzir a sua energia por um preço melhor. Simples assim. É como se você tivesse um poço de água na sua casa e ao invés de você comprar água da companhia elétrica, da companhia de saneamento, você simplesmente tira a água do seu poço mais barato. Esse é o conceito. Agora, mais do que isso, é a possibilidade de te proteger com relação à inflação. Eu acho que esse é o ponto chave. Porque as pessoas falam mas não vale a pena. Não, talvez não valha a pena para você hoje. Mas imagina que a sua conta de energia vai subir com a inflação ou acima da inflação, porque a energia elétrica ela é driver de inflação. E você pode, ao invés disso, ficar ali com a sua parcela do financiamento ou do leasing do seu sistema solar fixo por 25 anos. Até faço sempre aquela brincadeira da gasolina. Cinco anos atrás a gasolina custava 2 dólares. Hoje a gente está pagando quase 4. E se eu chegasse para qualquer um louco lá atrás, eu falasse, vou te deixar pagando 2 dólares a gasolina fixo pelos próximos 25 anos. Faz sentido para você? Isso é fantástico, claro. E vale se orientar também que aqui na Flórida a energia aqui é uma energia que não é renovável, que é uma energia termoelétrica que é baseada no petróleo, porque ela está queimando petróleo, carvão ou gás, gás natural e um é derivado do outro ou é carvão. Ou recursos derivados ou... Então quer dizer, se o barril do petróleo sobe a nossa energia sobe. E realmente a energia, eu que estou aqui há 12 anos, eu pagava numa casa do mesmo tamanho, da mesma idade da que eu tenho hoje, eu pagava 200 dólares, hoje eu pago 600 dólares. A gente acaba não sentindo isso no year over year, porque a conta flutua, de acordo com a season, se você usa mais A, menos A, mas ao longo do tempo isso faz um impacto gigantesco. Então a nossa ideia, o projeto solar, ele é um projeto de engenharia, não é um produto de prateleira. Não adianta você falar, mas meu vizinho fez, aí ele foi 10 placas, o meu são 15 placas, porque, cara, é voltado para a tua necessidade, para o teu consumo, para a tua casa, a posição que a tua casa está em relação ao Compass, em relação ao Sol, como é que esse sistema vai funcionar para você, é um projeto engenheirado, com a intenção de te libertar de ser refém, que esse é um ponto muito interessante, você com energia, energia é um produto que todo mundo vai ter que comprar sempre, para sempre, talvez mais, por conta dos adventos de carro elétrico e todas as comodidades elétricas que vêm, esses dias eu estava vendo um cara que é PHD em churrasco, falando, tive que me render a fazer uma picanha na airfryer, e eu vi o senhor ontem fazendo uma picanha em uma churrasqueira elétrica. Em uma elétrica, exato, faz parte, comodidade. A gente fazendo carvão era feliz, a gente migrou para o gás que é mais rápido, e agora vamos porque é mais prático. Eu ia fazer a minha ontem na airfryer, falei, não, não vou fazer, vou fazer lá fora, fui lá fora, começou a chover um mundaréu de água. Se arrependeu. Tem filme da minha filha me filmando de guarda-chuva na churrasqueira, tirando o gás da minha cara, mas deixei ela sem almoço. Pois é, faz parte. A ideia é essa, porque você vai precisar comprar essa energia, você vai ser branco, preto, magro, gordo, e não vai voltar o preço. Não vai, e você não pode escolher de quem? O consumo só aumenta. Eu vou comprar de quem que abastece a minha casa, eu não posso escolher. Exato. E outra, e eles colocam o preço que eles querem baseado no consumo, baseado no investimento. Vamos além? Vamos além. Quanto mais gente for para solar, menos gente fica para pagar a conta. E aí vai subir. Porque toda a infraestrutura, toda a manutenção, todo o custo operacional deles vai ser diluído em menos usuários, em menos clientes. Isso é informação direta da companhia elétrica. A gente teve acesso com o pessoal aposentado que já... Que já não assina mais um não compete? Já mencionou um não compete? Exato. Que já falou dessa preocupação. Ou seja, é cada vez mais consumo, necessidade mais demanda, energia mais cara. Você acha que em quanto tempo a gente vai estar completamente autônomo e não dependendo da geração do Estado? Não, né? Da iniciativa aí. Cara, é difícil chegar nesse ponto. Você ainda tem muita barreira para quebrar. O governo tem uma expectativa de até 2050 ter solar como 25% da matriz energética. Nós estamos falando de 25 anos para subir de 2%, que é o que a gente tem hoje, para 25%. Que já é uma escalada absurda. É dobrar praticamente a cada 3, 4 anos, né? Porque a gente nunca vai ficar sem, né? Por exemplo, vai pegar Nova York. Não tem como fazer geração solar lá. Você tem o pessoal que está no inverno, que fica mais nublado. Não vai dar... Será que um dia a gente vai ser 50%? E você tem uma realidade de espaço físico per capita. Por exemplo, fomos fazer um projeto de uma loja do McDonald's. Você com o telhado todo do McDonald's coberto, cobrindo as vagas de parking lot com esses carports com painel solar, eu tinha 40% de eficiência em relação ao consumo. Porque todas as máquinas lá dentro, as fritadeiras, tudo elétrico. Consumo é absurdo, né? Quando você vai para um prédio de apartamentos, cara, você tem isso aqui de espaço de telhado para... É, para dois apartamentos e olha lá, né? Um zilhão de pessoas morando ali. Então, você tem essa limitação, essa limitação física. É, o mesmo problema que a gente vai ter em São Paulo, né? Exato, exato. A gente não deve chegar numa realidade, né? Eu já acho que esses 25% da matriz até 2050 é bastante audacioso. Nós estamos falando de muita coisa, né? Muita coisa. E aí, nós temos um problema enorme aqui nos Estados Unidos que não tem como mudar, né? Para termoelétrica. Não tem espaço para isso. Para hidroelétrico. Para hidroelétrico. É, não. Na verdade, a gente não tem uma hidrografia favorável. Não é opção. Não é opção. Segunda opção desse projeto são eólicos. Turbinas eólicas. Que também é um negócio bonito, mas você trouxe uma variável interessante. Não é muito vento, né? Você tem que ter o meio termo, né? E aqui a gente tem um problema sério com o vento. Exato, exato. Você vai ver, assim, é um investimento público-privado absurdo. É muito alto. E você tem toda uma avaliação de condições climáticas para validar projeto. Você não consegue dizer, ah, eu quero fazer, vou fazer, vou levantar uma turbininha. E diferente do solar que você jogou ali e acabou, né? É. Tanto que solar... Pô, solar está indo... Bom, o pessoal do Brasil acho que está até um pouco mais avançado em algumas iniciativas do que aqui. Por exemplo, na nossa área lá do ABC, o Tarcísio inaugurou recentemente uma fazenda solar flutuante na represa. Olha que legal. Muito legal. Muito legal. Ah, eu vi isso daí, é mesmo? Já tem algumas coisas nesse sentido também na Ásia, né? A China é o grande produtor e produtor de equipamentos e de energia. Eles já têm bastante coisa nesse sentido também de projetos diferentes. Agora, a capacidade da célula... Eu acho que aqui em Flórida nós vamos chegar nesse ponto, que a gente tem muito lago. É. A gente deve chegar em breve numa situação... A gente tem sol, tem lago e planície, né? Então isso daí acho que ajuda bastante a gente... Tem muito prédio. Por isso a gente tem uma realidade de 2% da matriz americana e 7% aqui. Então quer dizer, aqui na Flórida muito provavelmente a gente bate 50%. A gente deve chegar numa realidade muito legal. E agora, a célula fotovoltaica, né? Que é o que faz a transformação, faz a mágica acontecer. A tecnologia dela pode diminuir o tamanho e ela ser mais eficiente? Ou isso daí já tá meio que... Eu acho que não tem... Ainda não chegou no limite. Não tá no limite. O que já tem sido... Já tem algumas reduções de tamanho de célula, já tá acontecendo. Eles tão fazendo algumas coisas de divisão de célula, subdivisão de célula pra melhorar a performance. O que tem acontecido também já são painéis que a gente chama de dual face. São painéis que captam por cima e por baixo. Então você instala ele a uma certa distância de um telhado metálico, por exemplo, e a reflexão da luz por baixo do painel faz a captação com menor eficiência, mas faz por baixo. Então tem algumas tecnologias acontecendo pra melhorar a performance em questão de square footage, vamos dizer assim, de espaço físico. Eu acho que esse negócio dos estacionamentos, igual aqui nesse prédio onde tá o nosso escritório, se o cara colocasse coberto em tudo aqui ia ficar fantástico. É, porque aí entra uma variável que a gente não tá considerando que é a variável real estate. É como o cara consegue valorizar o imóvel dele a preço de venda e valorizar o imóvel, a lucratividade dele a preço de locação. Os projetos comerciais têm muito disso. Não, e acontece também uma outra contramão, né? Vai acabar, o pessoal vai acabar consumindo menos das indústrias que já existem, por consequência, vai reduzir o investimento dessas indústrias. Elas vão parar de querer colocar mais dinheiro se o mercado tá indo pra um outro lado. O dinheiro vai ser dividido de forma diferente. Hoje o dinheiro tem uma fatia muito grande na geração, que são as usinas termoelétricas, e uma outra fatia na transmissão e distribuição. Então, transmissão, a alta tensão que você vê naqueles postos e a distribuição nos menores, e aqui no nosso caso bastante subterrâneo. O que vai acontecer é que esses caras vão ter que mudar o investimento deles, tirar investimento de produção e ampliar investimento pra distribuição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Winter Garden, uma região nova, pseudo planejada, a gente já teve situações onde o cliente foi instalar o sistema solar e a companhia elétrica não tinha capacidade suficiente no transformador da rua pra absorver porque já tinha mais do que cinco casas na rua com o painel solar. Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma, quando você gera o solar, você gera por algumas horas, você gera ali entre nove, dez horas da manhã até três, quatro horas da tarde. Mas você gera a capacidade em cinco horas, você gera o que o cara tem que consumir em vinte e quatro. Então nós estamos falando de despejar uma quantidade de energia muito alta num curto espaço de tempo. E a infraestrutura tem que estar preparada pra isso, porque eu não vou ter, é a mesma coisa que você pegar uma via lá de São Paulo, uma Marginal Tietê e falar, tá, eu vou colocar São Paulo inteiro pra rodar aqui. Não aguenta. Não vai. Mas de final de semana ela é uma beleza. Porque tá tudo diluído, tá tudo espalhado, né? Então é mais ou menos a mesma ideia, né? É quanto que eu consigo colocar de energia na infraestrutura naquele tempo. tempo. Tem isso, né? Picha, é uma engenharia complexa. Então as companhias elétricas elas não deixam de existir, elas não deixam de nos cobrar alguma coisa, uma tarifa, alguma coisa pra você estar conectado com ela. Até igual aqui a obrigatoriedade de estar conectado, você não pode ser autônomo, né? Exato, exato. Você vai pagar um Fizinho lá, Duque, por exemplo, que é a nossa principal, que cobra os seus 30 dólares pra te manter conectado e administrar essa infraestrutura que vai manusear a sua energia, né? Mas isso é importante porque aí você não precisa de uma bateria, por exemplo, né? Você pode usar o grid, a rede de energia como seu backup. É, seu storage, né? Como seu armazenamento. Exato. É fundamental porque baterias ainda estão muito caras. Bom, resumindo, é um mercado que se é sem volta só vai melhorar, né? E eu acho que não vai ter como a gente ficar fora, né? E a parte do custo você explicou muito bem. O custo de mão de obra, que o custo de implantação é muito mais caro do que fazer no Brasil. E o equipamento aqui é melhor também, então por isso que o custo... É, mas a matemática que você vai fazer como usuário é... Eu não quero fazer porque é mais caro que no Brasil. Tá, então você vai continuar comprando energia mais cara do que produzindo? É, energia que é mais cara do que no Brasil, de qualquer forma. E agora, me explica uma coisa. Se o cara for pagar a vista, em quanto ano eu payback dele? 10 cento de desconto. Não! Compra, compra, compra! Como é que era o Rudini lá? Então, qual o payback dele quando ele paga a vista, ele consegue chegar em sete anos? Sete, oito. Sete, oito. Então tá bom. Então não tá ruim não por essa diferença de mão de obra. Claro que a gente sempre projeta esse payback com uma inflação de 4%. Uhum. Só que a gente já tem os anúncios das companhias elétricas, como eu mostrei pra vocês mais cedo. 12% esse ano. 12% esse ano. Teve outra que já reajustou 13%, 14% ano passado. É. Aqui na região. Então, assim, é driver de inflação. A inflação, ela vai estar acima do... O reajuste da energia vai estar acima da inflação total do país. Tá. E a gente tá fazendo um cálculo pessimista. E aí é que o cara pode comprar isso daí financiado em 25 anos, que vai ser muito menos que ele vai pagar de conta de luz. A ideia é essa. A ideia não é gerar nenhum tipo de custo. A ideia é que o cara simplesmente substitui uma conta existente por uma outra conta mais barata. e essa conta existente ela vai subir, 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 subir pela inflação ano a ano e essa conta mais barata ela fica flat. Vai ficar estável. Exato. Então, cara, projetos solares, o meu projeto solar da minha casa, por exemplo, cálculo estimado de economia em 25 anos de 100 mil dólares. Nossa. Não é pouca coisa. Porque se você pega a tua tarifação, a sua energia que você usa e projeta isso pelo custo da energia mais inflação ano a ano, nós estamos falando que você vai pagar de energia quase o que vale a tua casa. E é uma coisa que a gente não tem como fugir e só vai aumentar. O que muda é que se você fizer, se você se descapitalizar, se você tem o dinheiro para comprar a vista, você vai ter o teu payback em 7 ou 8 anos. Se você for financiar, você vai ter o custo do financiamento. A minha sugestão, mesmo para quem tem bala para fazer a vista, entra no modelo de leasing. O modelo de leasing que está disponível no mercado, ele não tem custo financeiro agregado, ou seja, o valor do contrato é o mesmo valor da compra à vista. Você vai pagar uma parcela mensal mais barata do que a tua conta e ao longo do período esse sistema vai sendo amortizado, depreciado, ao final do contrato o sistema é teu. Então, assim, é praticamente um parcelamento, um financiamento, sem juros, numa modalidade de leasing que é legal porque o banco durante esse período é o garantidor. ele está te vendendo energia, ele não está te vendendo um sistema de equipamento. Então, ele tem que garantir que o sistema funcione se o sistema der alguma coisa, ele vai ter que resolver. Então, esse é um outro ponto também que a garantia é durante o período do financiamento. Então, você tem 25 anos de garantia do equipamento. Do equipamento do sistema da instalação. É uma outra grande diferença do Brasil que lá a garantia não deve ser assim. Não, não é não. Lá os equipamentos em geral 10 anos de garantia. Então, é bem diferente. Bom, Danilo, eu acho que a gente já passou de uma hora e meia de bate-papo, sempre muito bom. Eu acho que a gente vai voltar um outro dia aqui para falar só sobre Arvi. Arvis, churrascos no Arvi. Churrascos no Arvi. Vamos marcar para Destin juntos. Bora. Bora? Bora. Mas não precisa ser diferente para o Mar, não. Aquela dica lá, você já está veinho igual eu também, gosta de ficar... Comprou um carrinho de golfe. Isso, exato. Eu preciso dar dica para um carrinho de golfe. comprei em 36 vezes sem juros. China. China, 36 vezes sem juros. Maravilhoso, 200 dólares por mês. E nem mexe no teu crédito. Os caras gíneis estão sensacionais. Vou contar essa história para finalizar. Estou eu lá nesse camping, quanto custa um carrinho de golfe? Aí comecei a pesquisar. Inicialmente, a gente acha que é menos, né? Não, não, eu achei que um carrinho de golfe zero quilômetro dessas marcas, Yamaha e tal, você vai pagar aí 15 pau. Aí eu comecei e aí vem aqueles anúncios do Facebook, igual aqueles que você me vê quando você está. Olhei o primeiro, um abraço. Aí, pau, compre seu carrinho de golfe em 36 vezes, sem juros, sem entrada. Ah, falei, ah. Aí eu peguei, entrei e fiz a aplicação e a aplicação não suja o seu crédito. Falei, ah. O que é isso? Deixa eu ver como é que é essa brincadeira. Entrei lá, vi o preço. Preço do carrinho de golfe, 7.995. Não, peraí. Aí a Marra custa 15 e já vem com as rodas, já vem lifted, já tem som, multimídia, é pronto para emplacar com cinto de segurança, tal, é o top. Ah, tem alguma coisa errada nessa história. Apliquei, o cara falou, tá bom, passa aqui, que cor você quer? Tem o vermelho, tem o azul claro, o azul escuro. Aí quando você vai ver, o cara estava na vaga do lado. O cara estava dentro do camping. Aí eu estava em Destin, aí eu comprei em Ocala, então na volta eu já passei, peguei ele em Ocala e já está lá, eu vou pagar 200 dólares por mês. Sensacional. Então, essa é a facilidade dos Estados Unidos, você gasta mesmo sem querer. É chinês, bateria de lítio, aquela de lítio não, essa nova agora de... Mas não tem garantia. Tem garantia, mas diz o review do Google que não funciona. Mas tá bom, porque eu vou usar, eu não vou ficar usando todo dia esse negócio, tá tudo bem, deixa pra lá. E se der problema, eu não pago também e mando devolver. Mas é isso daí, Danilão, Grimão, obrigado por essa uma hora e meia de papo descontraído, parabéns aí pelo teu sucesso. Obrigado. Obrigado por vir aqui hoje trazer um pouco da tua história, contar como é que foi essa imigração, qual foi a experiência de comprar comigo, a experiência com a TS Immigration, obrigado por abrir isso daí. Lembrando que ele não recebeu nenhum cachê pra falar essas coisas, ele realmente... Água. E uma só. Que Deus continue abençoando sempre o seu caminho, a sua família, que continue aí te dando muita prosperidade, sucesso nos novos negócios e você sabe que pode estar sempre contando comigo aqui e o canal aqui tá aberto pra quando você quiser. Um abraço, eu agradeço de coração o convite, espero poder ter ajudado de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas do pessoal. Não tenham medo, não tenham medo de imigrar, não é pra qualquer um, não é, mas cara, o que não mata deixa a gente muito mais forte. E outra, e a gente aprende pra caramba porque bota o cérebro pra trabalhar. Como dizia Einstein, uma vez que expande não volta com o mesmo tamanho. Não volta, não volta mesmo. A cabeça não volta com o mesmo tamanho. Mas é isso daí, gente, obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado a todos os nossos patrocinadores, a Trinos, a Atena, a TS, a UMI, a P1, e espero que a gente tenha conseguido cumprir aí o nosso propósito com esse bate-papo de trazer um pouco mais de informação real pra você. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha, manda pra aquele teu amigo que tá querendo saber um pouquinho de como é esse bate-papo aqui, como é que é viver aqui em Orlando, trocar essa experiência e deixa o seu comentário e volta, volta terça-feira que vem com mais bate-papo nesse podcast. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço! Cadê aqui? Opa, errei. Aplausos. 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 Obrigado.